Olá a todos! O quadro de hoje fala sobre a utilização de micro-organismos para produzir substâncias químicas e foi baseado em notícia de Lee Sang-yup para a revista Scientific American. Os produtos que compramos e usamos no dia a dia, desde plásticos e tecidos a cosméticos e combustíveis, são produzidos geralmente a partir de substâncias químicas de vários tipos. E essas substâncias vêm de plantas que são alimentadas por combustíveis fósseis, que têm o formato de óleo, gás ou carvão. O que se defende aqui é que seria bem melhor para o clima e possivelmente para a economia global também, que a matéria-prima das indústrias fosse produzida a partir de organismos vivos e não a partir dos combustíveis fósseis. Isso porque, a longo prazo, micróbios têm o potencial para fazer materiais de custo reduzido com a mesma variedade que temos hoje. Dessa forma, ao invés de cavar para encontrar a matéria-prima de nossa vida moderna, nós a cultivaríamos em biorreatores gigantes cheios de micro-organismos vivos. Essa produção precisa competir com a produção química convencional, o que parece ser possível. Os avanços recentes da biologia sintética, da biologia de sistemas e da engenharia evolucionista possibilitam que os engenheiros metabólicos criem sistemas biológicos que manufaturam produtos químicos difíceis de produzir por meios convencionais e de alto custo. Numa demonstração recente, micróbios sofreram modificações para produzir uma substância biodegradável usada em estruturas cirúrgicas, em plantes e em materiais que produzem fármacos contra câncer e infecções. Há uma extensa variedade de produtos que podem ser feitos a partir de micro-organismos. Ao contrário dos combustíveis fósseis, esses produtos químicos feitos a partir de micróbios são indefinidamente renováveis e emitem relativamente pouco gás de efeito estufa. Em outras palavras, esses micróbios altamente desenvolvidos podem fazer coisas úteis em benefício da humanidade e do nosso ambiente. Bem, pessoal, por hoje é isso. Vejo vocês no próximo programa.